Vem aqui comigo que eu vou falar com um assunto importante pra você. Desde ontem, Rio Preto abalada, chocada, porque a gente teve um duplo homicídio que nesse início de investigação vem sendo tratado como latrocínio. Pois é, as vítimas foram mortas em Rio Preto. Uma pessoa que atirou aparentemente estava dentro desse veículo, que é uma caminhonete, e a gente vai repercutir esse caso, tá bom? Porque a polícia tem muitas dúvidas do que aconteceu. Eles são de Borborema, e a gente vai pra lá agora, ao vivo, até Borborema, onde os corpos dos dois homens mortos a tiros dentro desse veículo que eu falei em Rio Preto estão sendo velados. A cidade parou também, porque são pessoas conhecidas, são empresários. A Thaís Gomes está com a gente, você já acompanha, já observa aí. Ô Thaís, como é que está o clima aí? A gente imagina que de muito pesar, muita tristeza, mas o que você constatou aí no local? Boa tarde pra você, o canal tá aberto. Oi Nelson, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É um dia de muita comoção e tristeza aqui pra Borborema, né? Nossa equipe chegou agora há pouco aqui na cidade. O corpo de um desses homens que foram mortos a tiros ontem em São José do Rio Preto já chegou aqui. Um dos corpos chegou aqui no ginásio de esportes, que é o Jorge Férez do Jorjão, como é conhecido. Um dos corpos chegou e o velório vai começar um pouquinho mais tarde. A partir das duas e meia chega o outro corpo, a gente ainda não sabe qual dos dois homens que chegou. E a gente percebe que totalmente fechado. Agora há pouco um familiar veio conversar comigo, falou que pela privacidade da família, nesse momento de muita dor e muita comoção, que a imprensa não está liberada para entrar, que não estamos liberados para entrar e para principalmente preservar a imagem dessas pessoas. E claro, a gente respeita. Mas para quem está acompanhando o Balanço Geral agora, meio-dia e três, o que aconteceu? Esse duplo homicídio aconteceu ontem no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto. O Yuri Macri acompanhou toda essa situação e traz mais detalhes agora numa reportagem. Daqui a pouquinho eu retorno trazendo mais atualizações de hoje do velório desses dois homens que foram mortos a tiros. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a caminhonete estaciona. É possível ver que portas se abrem e na sequência o homem sai correndo. Neste outro ângulo, a câmera registra a fuga do suspeito com mais clareza. Dá para notar algumas características e que ele estava carregando algo. No veículo foram encontrados os corpos de Marcio Hortense, de 62 anos, e de Fabiano da Silva. Eles foram mortos a tiros por um homem que estava no banco traseiro. Os disparos atingiram a nuca e o rosto das vítimas. Este vizinho que preferiu não se identificar, conta o que viu e ouviu. O barulho de tiro, né? Foi pá, pá, né? A minha mulher veio da cozinha e falou assim, isso aí não foi tiro? Eu falei, não sei, vou ver. Eu peguei e abri o portão e vi a caminhonete com as duas portas abertas e um corpo no chão. Segundo as informações da polícia civil, as vítimas são naturais de Borborema. O motorista é um empresário do ramo alimentício. No banco do passageiro, a outra vítima, um funcionário dele. O crime será investigado agora como homicídio qualificado. E as imagens, as câmeras de segurança dos vizinhos, auxiliarão na identificação do ator do crime. O trabalho de perícia foi feito no local. A polícia acredita que o rapaz tenha fugido com um malote de dinheiro. O caso segue sendo investigado pela DEIC de Rio Preto. Eu estava de camiseta preta, camiseta preta. Eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que tinha alguma coisa em branco escrito na camiseta. Uma mochila, eu vi esse negócio escrito na camiseta, depois que ele tirou uma alça da mochila e pôs alguma coisa dentro. Aí foi tudo que eu vi. É isso, né? Essa reportagem, Yuri Macri preparou ontem, durante esse caso que aconteceu ontem à tarde em São José do Rio Preto. Uma situação muito complicada, muito triste. E hoje nós estamos aqui em Borborema, cidade natal desses dois homens. Márcio Hortense, de 62 anos, e também Fabiano da Silva, de 49 anos. Fabiano era funcionário de Márcio. Márcio, um grande empresário da cidade, do ramo de amendoim. Foi o que coletamos hoje com a própria polícia, entramos em contato com fontes policiais. E o que eu questionei, já se sabe algo, temos alguma informação sobre o que poderia ter causado esse duplo homicídio. Recebi informações de fontes policiais de que Márcio era bem quisto na cidade. Os dois bem quistos, bem queridos na cidade, não tinham nenhuma briga, nenhuma queixa de ninguém da cidade. Conversei, inclusive, com duas mulheres que estão aqui, próximo do ginásio, que vieram para o velório. Falaram também que conheciam duas pessoas muito queridas, educadas, que não tinham nenhum problema com ninguém. Por isso que realmente a cidade se mobilizou. Como o Yuri trouxe na reportagem, eles estavam dentro dessa caminhonete com o suspeito do crime no banco traseiro. É o que temos de informação até agora. As imagens são bem fortes, Nelson, a gente visualizou durante a reportagem. Os dois morreram na hora, dentro do veículo, com tiros na nuca, no rosto, enfim, na parte frontal, parte superior do corpo. E como eu trouxe, bem queridos aqui na cidade. O suspeito desceu da caminhonete com o capacete nas mãos, uma mochila, até o que temos, e fugiu as vítimas aqui de Borborema, bem queridos aqui na cidade. E nós recebemos, inclusive, também, que a prefeitura aqui de Borborema postou, fez essa publicação no Diário Oficial de luto pelos senhores Márcio Hortense e Fabiano da Silva. No decreto, o prefeito aqui da cidade, ele considerou, claro, o falecimento dos dois. E a cidade, então, está em luto oficial, Borborema está em luto oficial por três dias, em sinal de profundo pesar, segundo a própria nota, pelo falecimento de Márcio e de Fabiano. Na própria nota, ainda, a prefeitura destaca aos familiares, amigos e colaboradores que, nesse momento de dor e consternação, Deus, por meio de sua misericórdia eterna, conforte o coração de todos. Então, o velório acontece hoje aqui, está acontecendo aqui no ginásio Jorjão, a partir, basicamente, segundo o que foi nos informado, de 2h30, que é quando, 2h30 da tarde, às 14h30, quando chega o outro corpo. No momento, chegou o corpo apenas de um dos dois. Até o momento, a gente não sabe, porque os familiares não conseguiram nos passar essa informação. Mas, são três dias de luto aqui na cidade. Há algumas pessoas aqui, sentadas, aqui na parte de fora, aguardando começar o velório para dar o último adeus a esses dois homens muito queridos na cidade. E também, a informação que temos é que, nesse momento, a investigação segue pela DEIC de São José do Rio Preto. Se necessário, a Polícia Civil de Borborema vai colaborar com todas as investigações, auxiliar nas investigações, inclusive porque a empresa, né, a empresa deles é aqui, do Márcio, no caso, é aqui de Borborema. Então, a Polícia de Borborema, a Polícia Civil, pode colaborar com toda a investigação, auxiliando ali na ida até a empresa. A gente sabe que é necessário fazer aquela perícia, acompanhar, ver toda a parte de documentação. E também, quem fez isso? Quem matou, então, Márcio Hortense e Fabiano da Silva? Até o momento, não temos ninguém preso. A polícia segue investigando, como eu destaquei, a DEIC de São José do Rio Preto, com a colaboração da Polícia Civil aqui de Borborema. E agora, a gente segue acompanhando esse caso, que deixou, claro, todo mundo muito triste, abalado. E algo que aconteceu de forma rápida. Temos as imagens de câmeras de segurança, que o Yuri trouxe na reportagem. E isso, com certeza, vai auxiliar a polícia na investigação e até a chegada do criminoso, que praticou, que matou estes dois homens ontem, em São José do Rio Preto, no bairro Anchieta. Então, é muita tristeza aqui, realmente, a população, as pessoas vão chegando aos poucos aqui, aguardando a liberação, nesse momento, somente familiares lá dentro. Segundo um dos familiares, veio até nós, pediu para que tenhamos esse cuidado, para não mostrarmos o rosto e que não estamos liberados para entrarmos no velório, para entrarmos ali naquele momento, porque é realmente um momento muito particular e da família. Eduardo Garuti está mostrando para a gente, de forma mais tímida, porque foi um pedido da própria família. E a gente segue acompanhando esse caso, principalmente no momento da prisão deste homem, que vitimou, então, Márcio Hortense e Fabiano da Silva, aqui de Borborema. Olha, Thaís, primeiro assim, te parabenizar pelo bom senso e pelo respeito. O jornalismo quer sempre apurar a informação, o papel da Record é sempre levar a informação para quem nos assiste e quem nos acompanha diariamente, mas antes de qualquer coisa, vem o respeito, principalmente no momento desse. Então, a gente tem que realmente respeitar, porque é uma despedida e ninguém quer passar por isso, não é verdade, minha amiga? Mas, de qualquer forma, o canal fica aberto aqui para você, qualquer outra novidade, você pode voltar, retornar, a gente abre assim imediatamente para a gente atualizar. Mas, aproveitando que você ainda está comigo, a gente tem uma região muito forte também na produção de amendoim por aqui, São José do Rio Preto, Guapiaçu, Cedral. Então, como eles são do ramo de amendoim, pode ter acontecido de eles estarem fazendo negócio, conversando com produtores. O que a polícia tem que entender agora é em que momento essa terceira pessoa entrou na caminhonete, né? Se estava nesse negócio, se foi negócio ou não, se foi em outro ponto ou se foi um outro motivo, né? De repente, a gente está aqui especulando e não foi nada disso. Mas, cabe agora a Deike, a gente até mais cedo entrou em contato para saber, ô Thaís, se tem alguma novidade, alguma informação que acrescente nesse momento, mas não, né? São essas informações que você realmente passou. E, destacando o que a Thaís falou, se for possível, coloca a imagem do rapaz fugindo ali para quem está nos acompanhando, se viu, se tiver alguma informação, pode entrar em contato com a Deike ou até mesmo com a Polícia Militar. Thaís, obrigado momentaneamente. Se você aí perceber que é possível trazer alguma novidade, falar com alguém sempre, né? Com respeito em primeiro lugar, que é uma marca sua, eu sei muito bem disso. E também da Record, fique à vontade que o canal está aberto, tá bom? Quer acrescentar mais alguma informação? É realmente isso, Nelson, o que você trouxe é a questão do respeito e, claro, essa tristeza em toda a cidade, né? Principalmente o que nos chamou a atenção foi o luto oficial da parte da Prefeitura Municipal, né? Luto de Três Dias, por conta de que era um empresário muito querido, muito quisto. E eu conversei com um rapaz que está aqui à minha esquerda e ele disse que está aqui, claro, esperando para o velório, mas o irmão dele trabalhou para o Márcio e disse que era muito querido, muito... respeitava os seus funcionários, os seus colaboradores. Então, ele está aqui, o irmão está chegando para o velório, então ele está aqui aguardando para poder entrar, para poder prestar as últimas homenagens e ele disse que era um patrão muito querido e por isso que o irmão vai vir aqui para prestar a última homenagem e agora, realmente, a gente aguarda para saber o que aconteceu, né? A partir do empresariado, a partir do momento em que você tem colaboradores, a partir do momento em que você é empresário, né? Que você tem negociações diárias, isso levanta várias hipóteses para a própria polícia civil agora, no momento da investigação, né? Gera grandes dúvidas do que aconteceu, o que pode ter acontecido. Tinha uma terceira pessoa dentro do veículo, então, o que aconteceu dentro desse veículo para ocasionar esse duplo homicídio desses dois homens queridos aqui na cidade de Borborema, totalmente respeitados aqui na cidade? O que aconteceu ali dentro para que essa terceira pessoa, esse terceiro homem, ainda não sabemos quem, a polícia está investigando totalmente caso agora da polícia, mas o que aconteceu ali dentro para que esses dois homens tenham morrido de uma forma tão brutal, né? Tiro na nuca, as imagens são fortíssimas, nós recebemos, né? Ficaram ali em decúpito, o Fabiano, no caso, ficou em decúpito ali, né? No solo, desceu ali da caminhonete, o outro ficou, o Márcio ficou sentado, então, o que aconteceu ali dentro daquele carro para que essas duas pessoas, esses dois homens, tenham morrido dessa forma tão brutal. Agora, claro, a gente aguarda, vou conversar com o pessoal aqui, ter mais alguma informação e, claro, qualquer novidade, volto por aqui. Thaís, obrigado por enquanto, tá bom?